Um beijo, eu te amo amor, eu te amo. Não é o Robson. 12 horas e 23 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que tal concorrer a dois pares de ingressos? O Jornal em Tempo de Domingo, dia 22 de abril agora, estará com uma revista elenco especial sobre os Vingadores. Eu sou apaixonada pelo filme. E você que ama cinema, poderá concorrer a ingressos para assistir esse filmaço. E é um filmaço. Basta você postar o seu perfil pessoal, no seu perfil pessoal do Facebook, uma foto com a revista elenco, usando a hashtag em tempo oficial e hashtag em tempo de cinema. E tem que responder a pergunta, por que você merece ganhar um par de ingressos? A gente vai presentear as duas melhores fotos e respostas, com um par de ingressos cada. E o resultado vai ser divulgado na terça-feira, dia 24, na página do Em Tempo, no Facebook. Fica ligado e participa. 12 horas, olha só que show, esse filme é o filme máximo, o melhor filme de todos os tempos. Toda história, os Vingadores, assistam os anteriores para vocês ficarem voando dentro da sala, pelo amor de Deus. 12 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, chegou aquela hora de estampar as panelas, na minha casa agora, no ar. E o Emerson Santos traz para a gente as notícias lá do prosamindo Alvorada. Emerson Santos, vamos lá Emerson, me conta o que está acontecendo aí, o que você já aprontou por aí, Emerson Santos. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Márcia, tudo bom? Muito boa tarde, Márcia, e você também telespectador do programa da Comunidade. Eu estou aqui na Rua 1, no Alvorada 1, porque hoje tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios das lojas Variedade Salmo 91. E a senha de hoje é a banda Chote com Pimenta. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Raimunda. Dona Raimunda, tudo bem? Posso entrar na sua casa? Pode entrar à vontade. Então vamos lá, vamos aqui na sua casa aqui. Quantos filhos a senhora tem? Quatro. Quatro filhos? Tem netos? Tem. Quantos netos? Seis. Seis. Tem bisnetos? Não. Ainda não. Não tem, né? Pois é, nós estamos aqui na TV aqui, ó. Estamos ao vivo aqui no programa da Comunidade. Tudo bem? Qual o seu nome? Isaías. Isaías. Qual que é o nome? Isadora. E o seu? Lúcia. Tem alguma coisa na cozinha? Tem alguma coisa? Vamos aqui na cozinha aqui. Vamos ver. Ah, tem os gatos. Tem fly. Ei, gente. Peraí. Não morde não. Morde não. Mas esse cachorro aí morde. Não morde não? Deixa eu ver aqui. Olha o tamanho do cachorro. Não, é melhor voltar. Pronto. É melhor voltar. Esse cachorro me olhou assim, meio assim. No Raimundo, ela tinha muito cachorro lá. Acho que ele me morde, viu? É. No Raimundo, é o seguinte. Valendo esse prêmio ali maravilhoso da Loja de Variedade Samo 91, quero saber o seguinte. Qual é o nome da banda que está se apresentando hoje no programa da Comunidade? Chote com pimento. Tem certeza? Absoluta. Será que ela acertou? Será que ela acertou? Ganhou! Ganhou esse prêmio aqui da Loja de Variedade Samo 91. Um ventilador. Palma, gente. Cadê a palma? É verdade. Obrigado. Quer mandar beijo pra quem? Ah, pro programa, né? Que está apresentando. Pra Márcia. Pra Márcia. Pra Boca de Sacola. Pra Boca de Sacola. Pra Meio de Multidões. Chote com pimenta. Meio com os Beis das Multidões. Meio das Multidões. Ela está assim, ó. Junto com a senhora. Ela está... É. Dez filhos. É. Um beijo, né? Obrigado, tá? Obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado, gente, pela audiência, tá bom? Com certeza, tá? Pronto. A sorte bateu na sua cara. Isso. É o programa da comunidade. O programa agora. Assiste todos os dias, tá bom? Tá bom. Esse cenário é isso mesmo. Pronto. Fique bem informada. É isso aí, gente. Vamos lá, meu amigo Pega Rui. Agora é o seguinte. A gente tem uma outra casa aqui também, que são telespectadores. Cadê? Oi, minha amiga. Tudo bem? Posso entrar aqui na sua casa? Tudo bom com a senhora? Tudo bom. Qual o seu nome? Leia. E o seu? Luciano. E ela? Débora. Débora. Hã? Débora. Débora. Posso entrar aqui na sua casa aqui também? Opa, tem um senhor aqui também. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, meu amigo. Qual o seu nome? Moacir de Vira Batista. Moacir. Olha só, estamos ao vivo. Tem a TV aqui? Cadê? Vamos ver aqui a TV aqui, ó. Temos a TV aqui, ó. Mostra aí, Rui. Estamos ao vivo no programa da Comunidade nessa sexta-feira, que é o quadro Na Minha Casa Agora. Minha amiga, seguinte, valendo o prêmio da Loja de Validade Salmo 91, qual é o nome da banda que está se apresentando hoje no programa? Chote com pimenta. Tem certeza? Absurdo. Será? Eu acho que sim. Será que ela ganhou? Qual o seu nome? Josiane. Hã? Josiane. A Josiane, será que é? Será que ela acertou? Hã? Essa? É? Será que ela acertou? Acho que ela acertou. Ela acertou. Ganhou! Ganhou aqui um jogo de panela da Loja de Validade Salmo 91. Muitíssimo obrigado pela audiência, tá bom? Também, tá. Um beijo pra Marcela, pra todos daí. Pronto. Márcia Lasmar. Márcia Lasmar. Nosso diretor Ivan Nascimento. Diretor Ivan Nascimento. Então pronto. Tchau, gente. Tchau, família. Amém. Amém pro senhor também. Então vamos aqui, gente. Quarta-feira eu volto com um quadro Na Minha Casa Agora com muitos prêmios da Loja Validade Salmo 91. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Mas volto contigo aí nos estúdios, Márcia Lasmar. Deixa comigo o Emerson Santos. Todo mundo assiste o programa e assiste a direita, porque não tem uma pergunta que esse menino faça que ele erre, que o pessoal erre. O que é isso aqui? Aqui tem? Aqui tem o quê? Aqui tem Matheus. Vem pra cá, Matheus. Oi, Márcia. Tudo bem? Oi, Matheus. Fala. Mua. Oi. Fala comigo, Matheus. Oi, pessoal. Márcia, eu vim aqui fazer um convite especial pra todo mundo. Você sabe que todos os sábados, antes do Raul Gil, meio-dia e 30, nós temos um encontro marcado, com promoção, com variedade e, lógico, com o melhor preço de Manaus. Sabe aquele super produto que você sempre procura na sua vida e não tem tempo de procurar, na verdade, não tem tempo de achar, de procurar. Não dá pra pesquisar, não dá tempo pra pesquisar, né? Gente, olha, é o que você possa, tudo que você possa imaginar de mais moderno, como você fala. De mais moderno. É, lógico. Todos os sábados, então. E o que é legal é que, além do preço baixo, além de a gente ir até o cliente, levar até você o preço baixo, nós também temos promoções. Então, você pode participar com a gente pelo Facebook, Instagram. É uma loucura. O programa é uma loucura. Envolve todo mundo só pra dar desconto. Exatamente. Quem não gosta de preço baixo? Quem não gosta de desconto? Não, eu gosto de pagar caro. Você gosta de... Quem não gosta de preço baixo? Não existe isso. É uma loucura. Eu vou pagar caro. Eu posso pagar com desconto? Não, eu não quero desconto. Eu quero pagar caro. Não existe isso. Com certeza. Gente, olha, com certeza você vai encontrar aqui na TV Em Tempo, olha, o preço certo, né? Aquele parceiro pra você fazer o seu banheiro, comprar o seu carro, viajar de avião, enfim. Tudo que você possa imaginar hoje pra reaquecer o mercado. E, lógico, você ter sempre qualidade e benefício no seu bolso, você vai encontrar todos os sábados. Às vezes até descobrindo produtos que você nem sabia que existia. Porque nessa busca toda, a gente acaba mostrando coisas no programa, né, Matheus? Que nem sabe, porque a pessoa nem sabe onde encontrar, não é isso? É isso mesmo, com certeza. E o mais importante, o mais importante, é a felicidade de fazer um programa incrível com essa equipe maravilhosa aqui do SBT. Pessoal, vocês não tem noção do que é trabalhar aqui, viu? É a coisa mágoatosa do mundo, né? E olha aqui, olha só, olha aqui, né? Tá entre nós, né? Essa moça aqui é reventa, parabéns. É o único lugar onde você encontra, num só dia, que é o Sábado Anjo do Real Gil, preço, desconto, promoção e esse topete. Olha esse topete. Pensa no topete. Deixa eu arrumar meu topete aqui, né? Arruma esse topete. Deixa igual... Olha lá, vai sair daqui, carque quente, tu vai sair daqui, né, carque quente? Só que esse nariz aqui, pessoal, esse nariz não é do carque quente. Ninguém nem olha pro nariz por causa desse topete, ninguém olha. Qual é o horário? Que felicidade estar aqui contigo, parabéns a tua audiência, parabéns a você que prestigiu o SBT Amazonas. Pessoal, não perca então, amanhã nós temos um encontro marcado, eu, você, preço baixo, novidades. Sabe por quê? Porque aqui no SBT tem, tem novidade, tem variedade e tem o nosso programa Aqui Tem. Amanhã, antes do Raul Gil. 12h32, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta, anota o telefone aí do WhatsApp do Aqui Tem, fica ligado, enquanto isso eu vou bagunçar o topete dele. Vai, arrumar. Vai.